Alcebides e Zebedeu, em exercício de tiro, das quais participaram, apresentaram excelentes performances. Alcebides, vou marcar aqui, errou o alvo em apenas 4% dos disparos. Está aqui, em 4% dos disparos. Maravilha? Zebedeu, em apenas 5% de seus disparos. Em uma competição de tiro, em que estão ambos inscritos, espera-se desempenhos semelhantes aos obtidos nos exercícios. Sendo assim, ao dispararem uma vez cada um, espera-se que a probabilidade de que Alcebides erre o alvo, e Zebedeu, e Zebedeu, ou acerte, regra do E, regrinha do E. Sempre que aparecer o E, você multiplica as probabilidades. Mas, antes de cair para dentro, de multiplicar as probabilidades, eu tenho que organizar a questão. Vamos lá. Primeiro passo é saber o que está acontecendo. Vamos lá. Alcebides. Vou colocar aqui o Alcebides. Ele acertou e ele errou. Sim ou não? O Zebedeu. Zebedeu. Mesma coisa. Ele acertou. E ele errou. Maravilha? Aí eu tenho que tomar cuidado na questão para anotar os dados de forma correta. Vamos lá. O Alcebides. Ele está falando que ele errou 4% do disparo. Se ele errou 4%, ele acertou o quê? 96. Zebedeu. Zebedeu. Ele errou o quê? 5%. Se ele errou 5%, ele acertou o quê? 95. Maravilha. Agora que eu organizei os dados, eu vou achar a probabilidade. Qual é a probabilidade que ele está pedindo? Vamos lá. O primeiro caso seria o quê? O Alcebides errar o disparo. E... O E é multiplicação. E, multiplicação. Zebedeu. Acertar. Alcebides errar. E Zebedeu acertar. Aí é só olhar aqui na arvorezinha que eu montei. Na minha árvore, né? Nesses dados aqui. Alcebides errar. Aí eu vou olhar aqui. Alcebides errar. 4%. Zebedeu acertar. Zebedeu acertar. 95%. Aí tem aluno que se enrola para fazer essa quantia. Porque os caras realmente viajam por aí. Transforma em decimal. Transforma em fração. Não precisa nada disso. A luz chegou. Se liga no macete. Então, cálculo com porcentagem. Você não vai fazer mais nada disso. Dá um tapa na sua mão. Qual é o bizu? Se liga na visão. Qual é o bizu? Vou te passar a visão agora. Pessoal, o macete serve para duas porcentagens. Então, você só pode aplicar isso de dois em dois. Beleza? Então, vamos lá. De dois em dois. Esse é o macete. O que você vai fazer? Você vai sempre multiplicar... Multiplicar e voltar duas casas. Marcão, é só isso? É só isso. Você vai multiplicar como se fossem números. Dois números quaisquer. Você vai multiplicar. E no final, você vai voltar duas casas. Aí, você já acha a resposta em porcentagem. 95 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 9, 36. 36 mais 2, 38. Daria 380. 4 vezes 95, daria 380. Só que eu volto o quê? Duas casas. Então, o resultado não é 380. É 3,80. Que é a mesma coisa que 3,8. Vamos lá marcar o V da vitória? Qual é o nosso gabarito? Letra B de bola.